E galera, hoje a gente tá aqui nesse novo jogo de carro pra celular multiplayer online Eu sei que eu já trouxe ele aqui no canal, porém a gente não conseguiu conferir tudo porque tem bastante coisa aqui nesse jogo E eu também não consegui conferir o multiplayer porque minha internet estava horrível quando eu tava gravando o vídeo Então nesse vídeo aqui a gente vai conferir o multiplayer e vai conferir as outras coisas também que a gente não havia conferido E também vamos comprar um novo carro aqui, beleza? Porque no último vídeo a gente testou aqui essa M4, né? A gente fez o vídeo com a M4 Então hoje a gente vai comprar um carro novo aqui no jogo, mano, tem muito carro É o carro que não falta nesse jogo Enfim, deixa o like aqui, se inscreve no canal e muito importante também você tá ativando o sino aqui pra não perder os próximos vídeos Galera, eu tô pensando aqui, a gente não tem muita grana, né? E o próximo, e o segundo carro aqui da loja, a gente já começa com a M4 É o Golf, né? Só que falta menos de um mil aqui pra gente tá conseguindo liberar o Golf Então vamos fazer alguma corrida aqui com a nossa M4 Ou algum modo aqui, vamos fazer o estacionamento que a gente não havia feito Bora conferir como é que funciona o estacionamento aqui do jogo Beleza, tamo aqui já Só que como todo jogo, os primeiros levels aqui, as primeiras fases são bem fáceis, né? Essa daqui só anda pra frente, né? Bem padrão aqui A partir da quinta, da terceira, que vai começando a ficar um pouquinho diferente Vai começar a ficar mais difícil Então o começo aqui é bem assim mesmo, bem fácil Aqui já vai ter alguma curva Só que é bem curta por enquanto, né? Depois eu acho que vai ficando mais difícil Porém a gente já conseguiu aqui uns 3 mil, mano Só com esses dois níveis aqui Então já dá pra gente tá comprando aqui o Golf Então bora comprar aqui o Golfzinho Pra gente fazer o vídeo aqui com o Golf, né, mano? Ah, beleza, outra de balão Eita, bugou balão embaixo do carro Oxi, pelo menos tem uma animação bacana aqui Quando você compra um carro, né? Gostei, mano Enfim, bora ver aqui, ó Tem neon nesse jogo Uma coisa aqui que deveria ter em todo jogo de carro, né? Que é o neon aqui embaixo do carro Que é muito estiloso Tem aqui também opções de a gente tá mexendo aqui no carro Por exemplo, pra gente botar um aerofólio Só que isso daqui não combina com o carro hatch, né? Então, né? Pelo menos aqui no jogo não tem nenhum aerofólio Que vai combinar com esse carro Enfim, tem gente como mexer isso daqui no capô Só que eu acho isso daqui feio demais Entrada de ar, né? Nem no capô, nem no teto, mano Acho isso daqui muito feio E o que tem mais pra gente mexer aqui é a roda, mano A gente pode tá mudando aqui, ó Deixar uma faixa ali, mudar o pneu, né? Pode deixar aqui do jeito que a gente quiser Eu acho que essa lista aqui seria bacana, hein? Não, mano Ó, vamos botar essa daqui E eu também queria aumentar o aro do carro, né? Então vamos aumentar o aro aqui Aí sim, mano O maior aro que tem Só que as rodas aqui são muito caras, né? A roda tá custando mais cara Do que o próprio Golf Então não vai dar pra gente tá trocando de roda Aqui nesse vídeo Mas tem umas rodas aqui Que ficaria bem bonito aqui no carro, né? Mas infelizmente a gente não tem grana pra isso Então só resta a gente conferir mesmo Porque dinheiro é o que tá faltando Enfim, bora ver aqui agora Essa parada aqui de parar, né? Porque eu não consegui conferir no último vídeo E é de quebrar a plaquinha Beleza então, né? Ah, você ia ganhar um mil aqui Mil e pouco pra quebrar a plaquinha, mano? Então é muito fácil conseguir grana aqui dentro do jogo, né, mano? Pelo menos as recompensas aqui São bastante, né? Não é pouca coisa não, ó Agora eu tenho mais plaquinha Plaquinha não é É tipo um... Sei lá, mano É tipo um negocinho pra gente quebrar Vamos chamar de plaquinha mesmo Bora ver, ó Agora parece ser maior Beleza? Agora são 10, ó 3, 4, 5... Ih, errei Acho que eu errei, hein? 6, 7, 8... Ah não, já foi 10 Tô contando até errado Beleza Enfim, galera É isso Bora conferir agora o multiplayer, né? Ver como que tá funcionando o modo online aqui do jogo Galera, eu consegui entrar aqui numa sala online, né? E tem bastante gente aqui, mano Pelo que eu vi, dá até 12 pessoas em uma sala E tem aqui, ó Tem uma poste Beleza Os caras se batendo Pelo menos tem física aqui, né? Dentro da sala Tem uma poste Tem um dodge ali também, ó E galera Tem uma coisa que vocês comentaram bastante nesse jogo aqui Quando eu trouxe ali no canal Então é que o mapa dele tá exatamente igual do Petro Hit, mano Eu não sei se é esse o nome do jogo Mas eu já trouxe ele aqui no canal Que é o que eu me lembre Tem muito tempo E teve muitos comentários falando que o mapa tá exatamente igual, né? Então reciclar o mapa de outro jogo Não sei se isso daqui é bem legal Não sei se isso é legal fazer, né? Mas enfim, não sei Não é os mesmos desenvolvedores Pelo que eu vi na Play Store Então não sei por que, né? Reciclar o mapa de um jogo Mas, né? Fazer o que? Bem que eu tinha reparado Que eu já tinha jogado nesse mapa aqui Quando eu joguei esse jogo aqui Pela primeira vez Eu lembrava aqui Pelo menos dessa área aqui do mapa, ó Eu lembrava, mano Daqui do túnel Porque quando eu joguei Petro Ridge, né? Tem como Hit Ridge Não lembro qual é o nome do jogo em si É... Eu bem nessa área aqui Perto aqui Beleza Perto aqui, mano Do... Do túnel É... Eu saí do carro Eu fiquei zoando com o pessoal aqui No vídeo que eu gravei, né? E eu lembrava aqui dessa área, mano Quando eu fui gravar aqui de novo Esse jogo, né? Eu percebi isso E vocês também comentaram no vídeo Mas enfim, né? Eu queria... Mano, eu queria pular aqui pra água Só que eu não sei se eu vou conseguir, velho Porque eu descobri que tem uma parada aqui muito... Muito doida aqui nesse jogo Quando você vai ali pra água, ó O cara vindo aqui Todo lagado, né? Beleza Eu não vou conseguir pular na água, mano Eu queria mostrar uma parada aqui muito doida pra vocês É, realmente eu não vou conseguir, mano Vou bater em cheio aqui no pessoal, ó Beleza, mano Geral batendo aqui Brincando de bate-bate Entrei aqui no meio, né? O cara é muito doido isso daqui, velho Beleza E galera, tem uma coisa aqui que eu reparei, mano Olha só esses emotes aqui Quem é inscrito aqui no canal há muito tempo, né? Sabe que eu trago um jogo aqui Que por muito tempo foi o principal jogo do canal Que é o Car Parking Multiplayer E vai falar que não tá igual esses emotes, né? Mano, tá muito igual Tem uns emotes aqui diferentes, né? Mas, cara Eles reciclaram até um emote do Car Parking Multiplayer, cara Tá a mesma coisa A mesma animação O mesmo efeito ali que dá, ó Quando tá com chorinho Quando tá com coração Quando tá com alguma coisa aqui, mano Que você usa algum emote, né? Dá aquela animaçãozinha ali Cara, tá muito igual no Car Parking Multiplayer Então esse jogo aqui Parece que pegou um pouquinho de cada jogo aí Que fez sucesso aí Que foi bom aí Na Play Store E juntou tudo num só, né? Só que não tem como a gente sair do carro aqui Mas, né? Curioso isso daqui, né, família? Um pouquinho curioso, né? Beleza? É, e eu não consigo Pular na água, velho Eu ainda não consegui Na verdade eu acho que eu sei o jeito da gente Conseguir pular lá, mano Ah, beleza Se esse cara não tivesse feito isso daqui, né? Beleza Esse dodge tá maldoso, mano Olha só isso, velho Ah, se ele me tacar pro outro lado do muro Tá de boa Ah, beleza Mas agora eu acho que eu sei Uma forma de a gente pular lá, mano Queria mostrar pra vocês O que que Não tem na água do jogo, né? Ó Se a gente vir pra cá, ó Acho que dá pra rampar aqui A pontinha do carro e voar lá, ó Beleza, beleza Deu certo, mano Deu certo, ó Mostra aqui Olha só a água, mano O que a água não tem é física Na verdade ela tem física, né? Ela tem e não tem, né? É mó doideira isso daqui Água que parece uma parada prateada, né? Tá parecendo o cromo aqui do Fortnite Mas, galera, é isso Esse daqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Caso você queira baixar esse jogo aqui O link dele vai ter aí na descrição Um jogo bem bacana aí pra celular Infelizmente não tem como a gente sair do carro Mas dá pra você divertir com seus amigos Caso você tenha um celular fraco, né? Já que é um jogo aí Que não é tão pesado E tem bastante coisa aqui De outros jogos também, né? Então, é isso Eu vou ficando por aqui Grande abraço Deixa aquele like aqui Tamo junto Valeu!